Olha Pedro, me dá tua mão Vem comigo andar sobre o mar Olha Pedro, não olhes para baixo Somente pra mim, tu deves olhar Mestre, uma tempesta de forte veio Me faltou a fé e eu não agentei Mestre, uma tempesta de forte veio Me faltou a fé e então eu afundei Meu filho, me dá tua mão Vem andar comigo Me dá tua mão, contigo eu vou andar Me dá tua mão, contigo eu vou marchar Me dá tua mão e tu não vai na fraca Você vai andar, é pra cima do mar 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 Tu não vai naufragar Essa tempestade não veio para te matar Lá vem Jesus andando sobre o mar Olha lá, olha lá, olha lá Jesus vai ordenar e o mar vai se acalmar Essa tempestade não veio pra te matar Lá vem Jesus andando sobre o mar Olha lá, olha lá, olha lá Jesus vai ordenar O vento e o mar vão se acalmar Você vai andar, é por cima do mar Você vai andar, é por cima do mar Você vai andar, é por cima do mar Tu não vai naufragar Você vai andar, é por cima do mar Você vai andar, é por cima do mar Você vai andar, é por cima do mar Tu não vai naufragar Olha, Pedro, me dá tua mão Vem comigo, andar sobre o mar Olha, Pedro, não olhes para baixo Somente pra mim, tu deves olhar Mestre, uma tempestade forte veio Me faltou a fé e eu não aguentei Mestre, uma tempestade forte veio Me faltou a fé e então eu afundei Vem, meu filho, me dá tua mão Vem andar comigo Me dá tua mão, contigo eu vou andar Me dá tua mão, contigo eu vou marchar Me dá tua mão e tu não vai naufragar Você vai andar, é por cima do mar 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 Tu não vai naufragar Você vai andar, é por cima do mar Você vai andar, é por cima do mar Você vai andar, é por cima do mar Tu não vai naufragar Você vai andar, é por cima do mar Você vai andar, é por cima do mar Você vai andar, é por cima do mar